No sábado nós também mostramos o caso da morte do jovem Alciner Dutra Ferreira, aluno do curso de formação de bombeiro militar. O corpo de bombeiros instaurou sindicância para apurar as causas da morte do aluno. A comissão tem 30 dias para concluir a sindicância. A investigação vai ouvir as pessoas envolvidas no caso e analisar o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal. O caso também vai ser investigado pela polícia civil. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do treinamento de instrução de salvamento aquático em que o aluno da academia morreu. Alciner Dutra Ferreira era de Ariquemes, tinha 30 anos e estava em Porto Velho fazendo um curso de formação de bombeiro militar. O fato aconteceu durante o treino na piscina da escola Padrão por volta do meio-dia da última sexta-feira. O aluno foi socorrido e levado à unidade de pronto-atendimento na Zona Leste com parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu. O laudo ainda não foi divulgado pelo Instituto Médico Legal.